O que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo? O centro de Maputo esteve hoje em estado de sítio com dezenas de manifestantes a apedrejarem viaturas da polícia e do exército. Tudo piorou com o atropelamento de uma manifestante por uma viatura militar blindada pelas nove e meia da manhã locais. A jovem foi levada para o hospital em estado grave. Fonte do Hospital Central de Maputo disse à Lusa que a jovem encontra-se fora de perigo. Os apoiantes do candidato Venâncio Montlano acusam o governo de ter roubado as eleições. Eu não mudei! Tem que haver mudanças! Eu não aceito que o meu voto seja roubado. Roubaram os votos do nosso povo, do nosso pai. Queremos nossos votos, aqui é o Moçambique. Nós queremos o nosso país estar bem. A polícia voltou a carregar no local com disparos de tiro real e gás lacrimogênio, mas os manifestantes voltavam sucessivamente ao local de protesto. Pelo menos 67 pessoas morreram e outras 210 foram baleadas num mês de manifestações que, desde 21 de outubro, têm contestado os resultados das eleições gerais em Moçambique.